E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link, você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, você postou 1 dólar, você ganha 1,50, você postou 1.000 dólares, você ganha 1.500, então 50% do valor de postado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode postar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha, e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito, e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem mais do vídeo de gás, estou hoje mais um dia no CSGO.net, estou hoje aqui com 270 dólares. E lembrando a vocês, código amigo ativo 35% de bônus, mais um brindezão aí para vocês mensal do valor aí, dependendo do quanto você postar, 1 dólar e 12 reais. Depostar 10 dólares, você ganha 15, depois está aí 150 dólares, você ganha 50 reais de brinde, meu bem top, fazendo o formulário na descrição. Quer mais bônus? Coloca a CSGO.net no link, pega mais bônus aí. E mano, 270 dólares, vou abrir muitas caixinhas hoje aqui, hoje eu vou tentar abrir umas caixinhas um pouco diferenciadas. Eu vou abrir 70 dólares de spinner e vamos ver o que dá, beleza? Só para começar, 70 dólares de spinner, se eu dropar nessas 70 dólares, 3 eu já praticamente estou no... Não, 3 não, 4 eu estou no Profit, beleza? Então vamos ver aqui, pegar uma primeira, claro, vai depender de quantos que ela vem, se ela vem 14 dólares, tem que ser um pouquinho mais. Mas beleza, primeiro veio uma de primeira já, foi legal. Se vier duas de uma vez, nossa, aí é top. Tá, e não veio nenhuma, não foi legal, já apertei essa aqui para vender. Vamos abrir mais 3. Meu Bull Forest deu ruim. Mais 3. Mas não, tem que pegar, nesse 34 dólares que tem aí, mais abertura, a gente tem que pegar pelo menos mais 3, velho. Ó, veio duas, uma Hyper Beast, uma Hellfire e veio 23, 34, mais 14, já temos 48. Então, já estamos perto já do Profit, cara, é bode pra caramba. Então, mais uma aqui, vim já é 62. E vai faltar mais uma para pegar os 70, é, um pouquinho mais do que eu contei. Então, um pouquinho mais, porque eu estava esperando vir 30 dólares, na verdade, está vendo 3, mas beleza, vai. Mais uma é Profit, pegamos mais uma, mais uma é Profit. Temos ainda aqui algumas aberturas, mais 3 chances, e veio duas. Estamos no Profit já, o que vim agora é lucro, já estamos no Profit. O que vim agora é lucro em cima de lucro. Desculpa pelo latir dos cachorros, cara, esses cachorros não tem problema, mano, é só eu falar. Fala aí, pessoal, a gente começa a latir, não sei porquê. Acho que é a minha sina, tá, pô. Veio mais uma, que isso, cara, tá bom, mano, tá bom. Acho que eu vou ficar abrindo até não vir nenhuma, cara. E agora sempre está vindo, guys, só teve uma que não veio, vou abrir até mais uma aqui. 199 dólares. E eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês, toda vez que você abre de 3, se vir em 1 é Profit, tá. Depois eu já cliquei pra vocês. Eu não assisto aí, sempre que você abre de 3, se vir em 1 é Profit. Diz que sempre abre de 3. Abri mais uma, não precisa ter aberto isso daqui, mas eu fiz testar e tá, realmente agora deu ruim. Beleza, tiramos quantos? Gastamos 80 dólares e ganhamos 102 Profit. Temos 192 dólares e 192 eu vou abrir Lula, uma por uma, até chegar, sei lá, uns 50 dólares. Vou deixar 50 dólares ali. Abri uma por uma da Lula pra ver se a gente tem um Profitzão. Alguma 5x7, alguma skin top aí. Pegamos uma Frontside de 37 Profit. Mais uma. Eu vou abrir de 1 em 1 porque não tá dando bom esse dia abrir 4 Lula. Então eu vou tentar de 1 em 1 pra ver se a gente tem um Profitzão. Tá, a Kaiman é quase impossível pagar, ela pode vir em 40 dólares, mas é bem difícil. Veio 26, pavou. Aí ó, lavei minha boca. Eu queria muito uma Hot Rod ou uma Fire Serpent, cara. Tô tentando tirar uma das duas, velho. Uma Blaze nem se fala. Essa daí não paga não. Essa daqui acho que é impossível pagar, não tem um estado que ela seja mais de 20 dólares. Eu sei 68. Ony Tej é Profit, Imperatriz é Profit, Poseid é Profit, Isolate pode ser, Hypnotic é Profit. Essa daqui pode ser Profit. Essa daqui é 18 dólares ou é 22, não sei agora. Veio 30 agora? Olha, uma USP que quase ninguém usa. Cara, de certeza você nunca viu ninguém com essa USP no jogo, isso aí eu te garanto, cara. Se falar que viu é mentira, capa. Mas é sério, mas nunca vi ninguém com essa USP, cara. E olha que eu jogo CS há mais de 6 anos, velho. Vamos ver aqui. O cara pegou uma, no contrato, uma Butterfly Safari Mesh, o Officer. Mano, 40 dolinhos? 40 dolinhos se não ferrou. 40 dolinhos se não ferrou e... Ai, quebrou. Vamos ver. 10 dolinhos, mano. Eu vou pegar esse 10 dolinho, vou vender tudo que é baratinho e vou tacar numa 1. Mano, o Isolate vem no mínimo 25 aí pra gente. Liga-se com 1.000 de 25. 23, tá legal. Vou solicitar essa Isolate aqui, que eu tô precisando tirar uma. Vou vender esse daqui. Vou vender esse daqui. Quantos que nós temos? Não tem a Isolate. Beleza, cancela, então. Vendo esse daqui. Temos quantos? Temos 221, 28 aqui. Tamo um pouquinho no prejuízo. Sai no prejuízo na lua, hein, velho. Vamos abrir essa daqui, modo rápido, ver se a gente tira uma Aug. Seria bem legal. Se não vir, a gente vai perder 30 dólares. Mas, eu acho que, na minha opinião, compensa riscar um pouquinho, velho. É, não veio. Quer dizer que aí é a hora que você pensa. Não, não compensa. Porque você perdeu, tá ligado? Se tivesse ganho, compensa. Acaba. Ei. Ih. É. Tá. Mano, eu vou... Vender tudo. Vou vender tudo. E vou... 220 um dólar, eu vou abrir 4 Bitcoin, porque eu tô sentindo que vai dar muito. Mano, tem que vir alguma coisa. Vai dar pra abrir mais 4. Eu vendo alguma coisa. Mano, vem faca. Uma baioneta. Toma carambite. Passa, 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 passa. Eu queria muito aquela flip, cara. Nossa. Deu... Cara, deu em cima. Mais ou menos. Eu queria muito aquela flip. Você não tem ideia como eu queria aquela flip, velho. Eu já tive ela. Tirei mês passado, tive que vender. Agora eu ia ficar pra mim. Vamos ver. Deu profit. Deu profit. Não vou reclamar, não. Só porque eu falei, gut desgraçado, veio 100 dólares. Meu prejuízo. Tá bom, tá bom. Vai. Não, eu vou reclamar. Só porque eu falei, né, velho. Só que a outra hora eu tirei uma de 145. Carai, karma. 4 dólares. Vai, às vezes eu tô falando baixo. Desculpa, mano. Tá frio, mano. Minha garganta, ela encolhe. Vamos ver aqui. Parece que minha garganta encolhe. Sei lá, eu falo baixo. Vamos ver aqui. Profit. Passa, 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 passa. Passa, capa. Tá. 619, guys. 6 dólares. Mano, eu tô sentindo que vai vir uma crew confirmed, cara. Eu não sei porquê. Me bateu aqui uma crew confirmed. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. 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 Agora? Não. Meio nada. É uma... Uma... Oce de Sairix. Gás. Cara. 201. Velho. Eu vou parar por aqui. Não vou arriscar. De novamente. Deu pra gente umas skins legais. Só que não é que é aquilo que eu quero. Não vou arriscar mais. Vou parar por aqui. Mas é isso. Quem gostou. Deixa aquele like. Se inscreva. Utilize o código amigo. Bem topzão. Participe aí do sorteio. Do formulário. Pra receber skin. Que é 100%. Tá. E o sorteio também. Que vai ter bem top. É nóis. Valeu. Falou. Fui.